Olá, meus irmãos, ovelhinhas amadas, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e um bom dia, tá? Acaba de começar o melhor dia da sua vida. É sempre assim, não é verdade? Sabe por quê? Porque essa é a nossa fé. E isso ninguém muda, ninguém tira de nós. Nós fomos ligados no positivo, e isso ninguém altera. Porque a fé é assim. A fé é convicção, é crer, é acreditar. E é isso que tá dentro de nós. Peço a você que compartilhe essa oração agora, no máximo que você puder, em redes sociais, no seu Facebook, Instagram, no seu WhatsApp, aí no status, tá bom? E se inscreve aqui no canal, tá? Você que é novo por aqui, toca no sininho, na palavra todas, e você estará inscrito pra receber as notificações diárias aqui do canal de bênçãos pra sua vida. Acabamos um jejum, foi lindo, foi extraordinário esse jejum. Então, se prepare, em breve teremos outros. Em breve teremos outros, tá? Uma pergunta que eu quero te fazer. Você é fiel a Deus? Hã? Porque, analisa o que eu vou te dizer. Até as plantas são fiéis. A semente da planta, você acha que é o quê? A semente da planta é a razão pra continuar a existência da planta, né? Ela perpetua a existência da planta. Você come a massa e a semente você devolve pra terra. Se você não devolver a semente pra terra, não vai ter mais frutas pra comer depois. Até as frutas são fiéis a Deus. Porque a fidelidade, ela vai fazer com que você continue existindo. A sua vida financeira continue existindo. Você tá devolvendo pra Deus que é a razão da sua vida financeira. A terra, a terra é a razão da existência da planta. Quando a planta devolve a semente, ela continua existindo. Quando você é fiel a Deus, você continua com a sua vida financeira abençoada. Que bênção, né? É, é desse jeito, amados. Seja fiel ao Senhor, tá? E manda seu nome completo que eu quero apresentar em oração. Nós vamos ler o Salmos 23 daqui a pouquinho e orar na água. E pedir pra Deus abençoar o nosso dia. Mas antes, eu tenho uma palavra pra te entregar aqui que eu amo muito. Salmos 113, que fala assim a partir do versículo 5. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Como é que pode isso, né? Deus, algo aqui embaixo chamar a atenção de Deus. A fé, a fé tem essa possibilidade, tá? A fé é a única coisa, né? A fé representa tudo também, que chama a atenção de Deus. Porque liga, né? A fé acende a luz. A fé liga a sua vida com Deus. E ele se inclina. É, a fé faz ele se inclinar pra olhar aqui pra baixo, pra ver o que se passa. E aí, o resultado dessa inclinação, o resultado de você chamar a atenção de Deus é esse aqui, ó. Versículo 7, ó. E ele ergue do pó o desvalido. O desvalido é aquele que não tem nenhum valor. Aquela pessoa que não vale nada pra sociedade, nem pra ninguém. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. É forte, né? Para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Que maravilha, né? É Deus que faz tudo, amado. Ele sabe se você hoje está desvalido, qual que é a sua necessidade, você está necessitado. Ele sabe. E se você chamar a atenção dele ao ponto de ele se inclinar pra olhar aqui pra baixo, pode esperar que vai ser certo a sua vitória, a sua bênção, a sua mudança de vida em nome de Jesus. Não falha. Chama a atenção dele e fica olhando ele te levantar, ele te honrar, ele te abençoar. Amém? Diga a glória a Deus. Leia comigo em voz alta o Salmos 23, tá? Em voz alta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha abençoar o nosso dia, Pai. Consagra o nosso dia, faz com que hoje seja maravilhoso. Hoje vai ser o melhor dia da nossa vida. Quebra todas as correntes, armadilhas do inimigo e faz com que esse dia seja para te glorificar. Abençoa poderosamente, se inclina para ver a nossa vida aqui na terra, meu Pai. E tira do pó o desvalido, do monturo necessitado, assenta ele na mesa com os príncipes. Porque essa é a tua promessa e a tua promessa não falha. Consagra o copo com água. Quem beber desta água, seja curado, livre, abençoado. Eu profetizo uma mesa de Natal maravilhosa, cheia de fartura, cheia de bonança e bênção nas mãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Está abençoado o seu dia. Vai ser um dia maravilhoso. Viva sua água e seja abençoado. Glória a Deus. Que maravilha, hein? Daqui a pouco, ao meio dia, eu volto com todos vocês ao vivo, profetizando milagres. Não perca. Deus te abençoe. Viva esse dia, porque todos os laços estão quebrados. Amo vocês. Fiquem com Deus. Se precisar, é só chamar. Amém. Amém.